E aí clã Jaldan aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Dark Souls, Remastered E vamos fazer uma área totalmente nova hoje, chamada Saints Fortress No último vídeo a gente abriu essa área, esse portãozão Nosso amigo gordinho tava aí na frente, não sei se ele é gordinho ou a armadura é gordinha, não sei A gente tá acompanhando aí o Dark Souls Dump Sheet Guide e já começou a alegria Esse bicho é pesadão, começamos super bem Tem uma armadilha bem na entrada do Forte Você pode usar ele pra derrotar esses dois guerreiros aí no começo, tá vendo Bem aqui Tente bravura, vamos quebrar aqui, vamos ver se tem alguma coisa que presta Nós também estamos olhando uns mapinhas aí do Ikki pra dar uma ajudada na nossa... A gente consegue desperder menos, encontramos uma alma, tem as estátuas dos cavaleiros negros Temos aí na porta, e agora vai começar a diversão Tô louco Eba, só alegria Não sei se alguma dessas estátuas aí vai tentar morder a gente, né, mas tá bom Vamos tomar o nosso primeiro suquinho Que coisa não é boa, viu É que deu certo Deu muito mais certo do que a gente imaginou Vamos ver se esse baú aqui não é uma cilada Não? Não? Podemos abrir? Ó Era o que eu queria Pra deixar a nossa arma mais forte Talvez a gente possa até usar aí Cara, que lugar difícil, hein Tem uma cobra ali de boa Opa E aí, nossa senhora Tomou um desacerto, hein O nosso escudo segura bem a pancada dela Não, 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 não quero cair Tomou um suquinho Rapaz, não para de vir as bolas Vamos tentar, vamos tentar Ô Bom, vamos atravessar aí a luz já defendendo, né Cara, isso aqui tá parecendo uma fila de montanha-russa A cara de armadilha Chega aí, amigo Vai ser legal Vai, 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 vai O quê? Um Brex Stave maroto É Bem menos impossível do que imaginei Mas aqui a coisa não tá com a cara boa, viu Opa Rapaz Talvez Talvez Vai dar tudo certo Ó A gente desceu aqui E Tá Esse aqui não tá com uma cara boa, viu Começo a suspeitar que esse baú aqui não deve ser mexido Que ele tá diferente dos outros, né Tá meio jogado assim, né Agora que eu entendi, ó E aí Tá A gente já tinha vindo, né Já tinha visto aqui Não sei ali se tem como pular ali Parece que tem Os bichos estão todos mortos Vamos dando uma olhada, né O que que acontece aqui? O que que aconteceu aqui que morreu todo mundo? Ah Aê O nosso amigo aconteceu Estão todos mortos por causa dele Ele reclamou que ele é gordinho e não consegue Não consegue Ele não consegue Correr mais rápido que a bolinha Mas a gente ia resolver esse problema pra ele, né Agora Vamos pular ali Pegar isso aqui Vamos ver se é Shotel Será que vai dar? Ah Nossa Muito rápido Tive a impressão de que Ela mudou sozinha, viu Um pouco de Direção, né Vamos tentar dar um backstab nesse menininho Um pouco tardio, né Pra um backstab Mas é melhor que nada Traz essa menininha aqui Não tem nenhum indicador na verdade Que seja um menininho Não é uma menina Não é uma menina Definitivamente Ele morreu Vamos ver O que que será que é isso? Titanite Grande Muito bom Conseguimos Ah, não, 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 não Nossa O negócio aqui Incomodando a gente, né Isso Morre Quem sabe, quem sabe O que que tem aqui, gente Não tá bom essa queda não, viu Dá uma olhada aqui, gente Subiu já bastante Olha só Olha só Quem que tá repondo as bolotas Tem um monte de bolotas ali em cima Menos um Menos um Aqui tem uma escada Minha nossa A gente tá do lado de fora Eu queria, sabe o que Queria um bonfire Minha nossa Rapaz Quatro mil Quatro mil Beleza, a gente chegou num lugar cheio de baú Caramba, cara Eu tô completamente perdido Eu vou usar Espadada nele Divino e Blessing Divino e Blessing Anel raro do sacrifício Vê ali Eu tenho que cair ali Nossa, 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 nossa A gente vai ter que tentar, vai ter que tentar Lá Nossa, nossa Nossa... Bonfire fica do lado de fora Que loucura O bichão não teve a menor chance Eu achei que iria ser o bichão Cara, vamos parar com isso ai Você está doido? Será que tem que matar ele? Mas cara, você deve ter cansado Uma pancada em você Opa! Desculpa, desculpa, desculpa Estava brincando Estava brincando Malsuquinho, né? Vamos voltar lá para ele Voltou até Xilir, que depois fica cansadinho Né? Pronto Titanic Chunk Da lá lá com certeza A gente vai enfrentar aquele Bichão Vamos quebrar as bolas Bom Agora fica mais sossegado a vida, né? Sem ninguém arremessando nada da nossa cabeça A gente pode dar uma exploradinha Com mais tranquilidade Com mais tranquilidade Acho melhor tomar um suquinho Acho melhor tomar um suquinho Não custa nada Vamos embora Bichão Bora tomar um suquinho Bichão Bora tomar um suquinho Bichão Bora tomar um suquinho Foi! Pegamos o núcleo do Golem. Vamos clicar nisso aí, antes de terminar o vídeo. Examine o Ring of Light. Vamos lá. Vixe! Esses bichos... Esses bichos bizarros. Agora vai, hein? Bom, acabou a moleza. Chega amanhã no Orlondo e a gente vai parando por aqui. Foi legal explorar essa área aí que a gente explorou. Bem... Bastante item, né? Não foi muito difícil, mas bastante item assim. Tinha uns truques, claro, mas a gente conseguiu esperar. A gente vem encerrando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos aí. Tô jogando Dark Souls Remastered aí, fazendo a playlist completa. Mas a gente joga de uma forma meio mocoronga, né? Primeira vez da gente jogando Dark Souls 1. Mesmo com guia e tal, mas estamos apoiando. Deixa um comentário aí pra gente. O que vocês acharam dessa nossa gameplay de hoje. E fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva amizade!